Música Gêndro Pascarelli, quem é você? Bom, como você já falou meu nome, né? Então eu vou apresentar a minha profissão. Eu sou ator, sou diretor de teatro, sou bailarino. Enfim, eu abraço a arte num todo, né? Gosto de fazer cenário, gosto de... Só não costuro, mas gosto também de dar ideias em figurinos. Enfim, afinar uma iluminação, uma boa cena. Então tudo que engloba a arte em cima de um palco. Essa é a minha profissão. Como começou tudo isso? Então, há muito tempo atrás, viu? A partir dos seis anos eu já comecei a dar os primeiros passos, fazendo cena. Eu acho que a maioria dos atores começam nessa curiosidade, ou até mesmo na oportunidade de apresentar escola, igreja. Eu, por exemplo, meu primeiro espetáculo foi alto de Natal, fazendo um carneirinho, aquele que vai lá pro presépio. E onde começou tudo isso? Manaus, Amazonas. Eu sou manauara. E lá foi onde eu comecei, como eu falei, fazendo um espetáculo religioso. E também adentrava sempre nos trabalhos da escola, fazendo um trabalho mais prático, querendo sempre apresentar alguma coisa. A princípio era só pra falar, defender o trabalho, mas eu sempre montava, pedia ajuda de alguém pra fazer uma figuração e tal, pra que a cena pudesse rolar legal. Então, a partir daí eu já comecei engateando e descobrindo a arte que existia dentro de mim, do teatro. E eu gosto muito de estar no palco e de estar nos bastidores, produzindo essa imagem do teatro vivo pra plateia. Isso me encanta muito. E Volta Redonda, onde entrou nesse meandro teatral? Então, eu cheguei no Rio de Janeiro, em 1999, trabalhei em algumas companhias de teatro. Em 2002, eu montei a minha companhia, a Companhia Manaos de Repertório. Foi quando eu pensei, bom, eu acho que juntando um pouco das experiências que eu já tive, com tudo que eu já falei, questão de atuação, direção, luz, figurina, cenário, eu acho que eu pensei que daria certo eu montar a minha própria companhia, expressar a minha própria vontade, a minha própria emoção, dentro dos meus trabalhos, fazer a minha cara, a arte a minha cara. E aí, em 2002, eu montei meu primeiro espetáculo, o infantil Aladim. E aí, de lá pra cá, já são 15 anos de companhia. E pelo segundo, já se aproximando do terceiro ano da companhia, eu tive a oportunidade de me apresentar no Teatro Gacemius. Então, o Gacemius me abraçou assim, de uma forma carinhosa, e vou te falar, é um casamento, pra sempre. E Dora Aventura, como chegou aqui, e o que é Dora Aventura? Na realidade, aí é Dora Aventureira, né? Essa menina aí de sete anos, ela tem a história dela, ela adentra a vários episódios, a várias histórias, inclusive, algumas delas clássicas, que é o caso dessa nossa montagem, né? Que é Dora Aventureira e os Três Porquinhos. Ela tem a missão de adentrar as histórias e ajudar os amigos que estão em apuros, em perigo, né? Ajudar a desvendar certas situações, pra capturar um certo vilão que possa estar querendo prejudicar um desses personagens, né? E na montagem dos Três Porquinhos, que é a história clássica, quem é o grande vilão? O Lobo Mau. Então, a Dora, junto com seu amigo Macaco Botas, eles vão nessa missão de ajudar os Três Porquinhos a capturar o grande vilão da história, que é o Lobo Mau. Além do mais, a gente se preocupa muito em passar uma mensagem, assim, muita didática, né? E a Dora, inclusive, ela também ensina muito as crianças, inclusive inglês. Ela fala inglês com as crianças, ensina palavras, as vogais, ela brinca muito com isso. Além de transmitir, de ajudar, né? Na história, ela é uma história bem educativa. Essa é a missão da Dora Ventureira. Vocês vão gostar muito. A caravana de teatro infantil Gacemes chega à 12ª edição, contabilizando 88 espetáculos e uma bilheteria de mais de 46 mil pessoas. Abrindo a temporada de 2014, o Teatro Gacemes II apresentou o espetáculo Dora Ventureira e os Três Porquinhos, uma adaptação de texto do diretor Geandro Pascarelli. Os Três Porquinhos Os Três Porquinhos é uma fábula cujos personagens são exclusivamente animais. As primeiras edições do conto datam do século XVIII, porém imagina-se que a história seja muito mais antiga. No espetáculo, onde a história tem um caráter educativo, com a plateia interagindo com os personagens, a fábula recebe a visita de Dora, uma simpática menina de sete anos que vive muitas aventuras pelo mundo ao lado do macaquinho Botas, seu amigo inseparável. Nesse espetáculo, Dora conta com a ajuda das crianças da plateia para salvar os porquinhos e capturar o lobo que está querendo destruir a casa deles. A volta redonda é surpreendente. Cada vez que a gente vem aqui, a energia desse povo, dessas crianças é incrível. É uma resposta fantástica para o nosso trabalho, nosso espetáculo. Como eu sempre falo, o público é 50% e a volta redonda assume esse 50% perfeitamente. A gente está muito feliz com o resultado. Foi muito bacana. E vocês? É a primeira vez que vocês vêm? O que vocês acharam do espetáculo? Não, a gente sempre está vindo. Sempre que tem, a gente vem. E eu achei assim, ele adora, adora. Ele pediu para vir desde ontem. E aí a gente veio, o espetáculo foi sensacional. Foi muito... Os primeiros a entrar hoje. É. Já queria entrar logo, que a Dora estava lá dentro. E assim, foi muito especial, porque agora essa semana é o aniversário dele. Ah, que bom. Parabéns. E a gente está muito feliz, cara. Após o espetáculo, a produção sorteou um brinde. E o ganhador foi um pequeno, grande fã da personagem Dora. A gente está muito feliz. Legenda Adriana Zanotto